Estou aqui com uma moça que, eu não vou te contar, coloca uma matéria pra explicar mais ou menos, uma menina que tá fazendo assim um pouco de auê aqui no Brasil, ela já foi no Jô Soares, então, olha o que ela fez com ele, por exemplo. Não tô no Brasil, tô no Chile, mas você foi tão amoroso e tem um convidado, agora estou aqui. Mas é claro, mas evidente, você é uma pessoa tão talentosa. Olha isso, tem água. Você quer outra coisa, o que você quer? Lógico. O que você quer? Cadê a produção? Cadê? Cadê? O que você quer? Peraí, peraí, cadê? Cadê? Gente, já tá pronto, né? Tá pronto. Não, tá não. Ah, tá. Sabe o que acontece? Tem um costume russa que quando você vai na casa de alguém, ó, alguém vai na tua casa, o que é que a gente faz? A gente bebe, a gente não bebe água. Não, não. Então. Cadê, Alex? O que? Não, olha. A moça mora no Chile e você não... É com você, lá. Como está? É onde está? Não, mas quem vai beber vai ser você e eu. Isso? Lógico, você é o dono da casa e a sua convidada. Ah, o que você quer beber? Vodka. Vodka? Vodka. Tá gelada? Tem que ser gelada. Tá pronto? Gelada? Não, não, não. Não tá pronto. Mas é assim que a gente... Hã? Não, tá pronto? Não. É que eu peguei de surpresa, né? Não, não pegou de surpresa. É que ele é lerdo. Ele é lerdo. Ele é muito lerdo. Mas enquanto isso, a gente conversa aqui. Tá bom. Traz essa vodka logo. Põe gelo no copo. Faz uma coisa... Tem que ser assim. Seco. É seco? É seco, burro. Pôr pequeno, mas seca. Os músicos sabem do que eu tô falando. Oh, vocês sabem. Todamente sabem. Sensacional. E como? Como, mesmo? Eles sabem tudo. Cadê os papinhos pequenos, Alex? Não tem uma vodka ainda? Não, não tem. Isso é pequeno? É, o mais pequeno que eu tenho. É burro, mesmo. Não tem na geladeira, mãe? Quem quer? Eu vou ajudar ela. Não, não. Eu ajudo, eu ajudo. Sabinho, pega na geladeira, dois copinhos e a vodka. Ah, o copinho já tem. Mas agora a vodka já tá chegando. É só um instantinho que ela já chega. Você é patinadora, você dança. O que mais? Fala um pouco das coisas que você faz em público. Na verdade. Chegou. Chegou? Ah, que bom. Ótimo, cara. Vem. Você tem cara que quem sabe, bebê. Ô. Pronto. Por que você der a mulher? Nas Zorovia. Não, nas Zorovia. Assim? É? E se vamos dar algum brinde mais profundo? Faz você, mais profundo. Eu gosto, profundo. Eu gosto. Profundo, bem profundo. Fala, bem profundo. Zanass. Zanass. É? Zanass. Zanass. Aí, ao seco, né? Quer dizer o que é Zanass? Por nos, por todos nós. Por nos, ah não, eles não. Por nós. Não, são nós. Ok. Vamos lá. Né? Nós deram o mesmo. Na seca, né? É um seco, sim. Então vamos lá. Vai. Tá bem? Mais duas, por favor. Agora a gente vai dançar. Olha só, fala pra... Você segura bem a vodka, né? É, mas tem o sangue. Tem sangue? Tem o sangue. E tem tanto, também. Tudo bem. Tem sangue, pele, tudo. Tudo no Brasil. Coitado do Jô. Bom, então estamos aqui com a Lola. Tudo bem, Lola? Tudo bem. Bem-vinda. Bom. Muito obrigada por ter me convidado. A verdade é que temos um público maravilhoso. Oi, que lindos são vocês. Prazer em vocês. Lola, você é apresentadora de televisão no Chile, não é isso? É verdade. E o programa é mais ou menos assim? O programa, não. Na verdade, não é assim. Não é tão animado. Não é tão animado. É triste? Não, não é triste, não. Também é uma coisa bem divertida, também. Tipo o quê? O último programa que eu fiz, que é pra entrar e te contar toda a história. Mas eu vou resumir um pouquinho. O último programa que eu fiz foi o negócio de patinação do gelo. Que eu participei. Mas antes eu tinha feito o programa de animal, uma coisa que eu adoro. Entendi. Também tinha feito um programa que era humor com sensualidade, uma coisa, uma mistura bem... Então, o programa de variedades também. Também. Ok. E você é ucraniana, é isso? Ucraniana, sim. Ucraniana, russa. Russa. Está andando mesmo. Agora, me explica essa história da vodka. Quer dizer, eu estou vendo aqui que a produção já armou, temos dois copinhos de vodka e eu estou querendo entender qual é essa história da vodka aqui, assim, por exemplo. Eu estou vendo agora que, na verdade, todo lugar que eu vou, sempre me convidam vodka. É. Agora eu vou ter que beber toda hora, parece. Mas vem cá, mas vocês bebem bem lá, né? A gente sabe beber. Luciana, e você sabe beber? Eu não sei. Vamos aprender. Não, não. Vamos aprender e vou explicar o ritual todo. É o fígado, é o fígado que tem que aprender, eu acho. Não, ele se acostuma rapidinho. É, é verdade? É, depois ele te abandona, mas no começo está tudo bem. Então, sim. Qual o apelido do Figueiredo, né? Que se chamavam. Agora, deixa eu falar o seguinte para você. Mas você, por exemplo, quantos anos uma russa começa a beber, assim, por exemplo? Se você vai na casa de amigos, é uma coisa normal, até porque é muito frio, né? Também, mas, na verdade, a cultura da gente já tem muita cultura de tomar com a família. É como se fosse o vinho para os franceses, né? Claro. Então, a gente pode sentar com a família, tomar. Até tem alguns pais que eles preferem, na verdade, eu concordo com isso, que os filhos bebam em casa aqui na rua. Mas com quantos anos isso? Ah, não sei. Depende do costume de cada um. Se fosse seu filho, por exemplo. Você tem filhos? Ah, você é meu filho? Não, não tenho filhos, não. Mas se você tivesse, quantos anos? Se fosse seu filho, eu acho que com uns 14, 15 anos, eu ensino. Já começa, nossa, se isso virar moda aqui. Mas é melhor ensinar. Luciana, você não concorda com como é que é melhor ensinar? Que depois, a primeira vez, seja tão dura. Tá certo, quer dizer, é. É, às vezes. Não, na realidade, assim, experimentar é uma coisa, né? Agora, pegar e encher a cara, não pode, né? Não, mas dê um pouquinho, para, pelo menos, saber como que é. Mas quantas vódicas dessa aí você pode tomar antes de você cair, assim, puff? Várias. Várias. Várias, Luciana. Várias, Luciana. Várias, Luciana. Já hemos experimentado. É, mas tipo quantas, assim? Ah, não sei. Assim? Isso mais curioso, é. Mas é que eu tô um ritual. Deixa eu ver o copinho aqui. Vamos mostrar esse copinho, mas... O copinho é um copinho bala aqui. Tá bem, a produção exagerou, né? Porque se é com esses copinhos, não sei. É aí. Luciana. Quantos copinhos desse, Marta? Você se anima? Eu não, eu não sei. É assim, um vodka, você tem que beber com uma boa comida. Vodka, fala vodka. 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 Com uma boa comidinha gostosa, com uma boa companhia, todo mundo sentadinho, uma conversa, um brinde. Como é que fala kai duro em russo? Ah, é? Já depois. Patstol. 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 Então, todo mundo vem com você na russa. Não, mas tem muita coisa que acontece antes. Primeiro a gente bebe, depois a gente dança, depois a gente canta, depois a gente briga, depois você bebe de novo e aí já embaixo. Uma dessas já... Não sei não. Fala com a minha plateia em russo, vai. Tá? Estão duvidando que você é russo. Vou te ensinar alguma coisa? Não, fala primeiro com eles. Vou falar com eles. Não xinga ninguém, hein? Não, como que vou xingar, não? Então, sdrasutia. Sdrasutia. Tem alguém que vai se animar a falar comigo russo? Eu falo, pode falar. Aí ela se anima. Ah, se animou, então vai lá. Mas ela repetia. Dá lá o microfone pra ela, produção. Arruma o microfone pra ela. Peraí. Primeiro diz o que você vai pedir pra ela falar. Olha pra cá. Quer que eu chego pra cá? Ô Lula, não, não. O que você vai pedir pra ela falar? Eu vou pedir pra ela falar? Levanta, pode cair. O que você vai pedir pra ela falar? Ai, bonita moça. Olha, uma coisa que tá simples pra falar se te amo, né? Como fala te amo em russo? Я тебя люблю. Putz. Vai, vai. Vai. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Então você vai chegar na casa. Você tem namorado? Então, você vai chegar pro seu namorado. Como o nome dele? Rafael. Rafael. Rafa. Я тебя люблю. Rafa. Vai. Rafa. They тебя люблю. Isso. É com P? Cê тебя é com P? Hã? É com P? É com P? Com P. É 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 com P. Obrigada.